Os parlamentares criaram uma comissão especial em defesa dos funcionários da Alumar ameaçados de demissão. O nosso desejo aqui é poder realmente fortalecer o setor industrial do Estado, gerar mais emprego. E nós não podemos admitir esse retrocesso. O fato é que desde o início do ano, os setores vitais do Estado, principalmente a indústria, enfrentam uma crise severa. Cobrando situações, cobrando ações efetivas da empresa, do governo do Estado e também da sociedade de uma forma geral. Nenhum representante da Alumar compareceu a esta audiência pública. Por meio de uma carta enviada à comissão que presidiu esta audiência, os representantes informaram apenas que já haviam outros compromissos agendados para esta quarta-feira. Segundo anúncio feito no final do mês de março pela própria Alumar, são cerca de 650 trabalhadores que serão desligados. A maioria da linha de produção do alumínio primário. Ela somente comunicou um plano para executar e já começou essa execução. Não houve abertura para a gente discutir em conjunto uma alternativa. É isso que nós estamos buscando daqui para frente. O Ministério Público do Trabalho acompanhou toda a discussão. Nos próximos dias, as partes envolvidas serão convocadas. Desta vez, para uma audiência de conciliação. A intenção é assegurar o maior número possível de trabalhadores no quadro da empresa. A demissão coletiva difere da demissão individual, onde o empregador chega, chama o trabalhador e demite. Na coletiva, não. Existe, primeiro, uma negociação coletiva para discutirmos os direitos dos trabalhadores que serão demitidos.